Música Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é André, está começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é esse que vocês viram no título E na capa Hoje a gente vai fazer mais um vídeo De maquiagem de Halloween Dessa vez vai ser a maquiagem da noiva cadáver Esta daqui Eu estou muito animada Para que a gente começar Eu vou pintar o meu coro Pinterest Tenho noção do que é isso Eu só fiz isso uma vez Então tá, eu vou fazer um challenge lá pro TikTok Da noiva cadáver E eu decidi gravar pra vocês Então é isso Se você gosta desse tipo de vídeo Que eu mostro pra vocês Maquiagem de Halloween Ou qualquer outro tipo Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo E também de conferir aqui embaixo Se você está inscrito Se você não estiver Se inscreve Vira mais um membro da família diário E também não esquece de apertar o sininho das notificações Pra estar recebendo todos os vídeos Também me segue lá no meu TikTok Que é por lá que eu lanço os challenges primeiro Tá bom? Agora vamos parar de enrolar e partir pro challenge Então gente A música que eu vou usar vai ser essa Que é da parte que as cabeiras cantam lá Quem assistiu sabe que parte é Então eu já comecei gravando Como vocês sabem Quem viu o vídeo lá do Que eu fiz a maquiagem do It a Coisa Sabe como que é Vocês vão fazer o challenge no final Então assiste até o final Não pula Primeiro vê o passo a passo E você vai se prender ainda mais Ou não, né? Então é isso Eu já fiz a primeira parte E agora eu vou começar Apagando a sobrancelha Então tá, gente A inspiração que eu peguei É essa daqui, ó Tá vendo? Essa vai ser a inspiração Então como a sobrancelha Ela faz tipo mais pra cima Eu vou começar apagando A minha sobrancelha Então tá, bora lá Eu vou usar essa tinta branca aqui Pra gente começar apagando E tipo tem um círculo Que ela faz assim Em volta do olho Então eu vou fazer também Tá, eu vou começar passando Aqui na sobrancelha também Pra já dar Já dar tipo uma apagada já E já vou fazer tipo um contorno Tipo uma base Pro olho dela, sabe? Então, gente, assim que ficou o olho Agora eu vou fazer do outro lado A mesma coisa que eu fiz desse lado É, eu vou fazer Eu vou passar uma segunda vez Depois que secar Porque vai ficar meio ruim, sabe? Então eu vou dar outra Outra passada Vocês entenderam? Pronto, gente Já fiz aqui Eu passei já uma segunda mão Aqui no branco Agora a gente vai pro azul Como vocês estão vendo aqui O azul dela é mais claro do que esse Então eu vou misturar O azul com o branco Eu vou passar em toda a minha cara Primeiro E depois a gente vai pra parte do pescoço E é isso Agora vamos passar o azul Vou colocar o azul no recipiente E misturar com o branco Gente, já acabei aqui de misturar Ficou essa cor aqui na tela Ficou uma cor perfeita Eu achei Eu não vou misturar mais Porque eu tô com medo de ficar muito claro Então agora eu vou começar passando No meu rosto Ó, ficou uma cor perfeita Então vamos começar passando Na parte do olho Tem que ter bastante cuidado Pra não ir pro olho O morf tá diferente Então, gente Tá vendo que tem umas várias aqui Mas A tinta watch Ela seca muito rápido Então Eu tento arrumar Ela seca Então vai ficar assim mesmo Entendeu? Se eu for ficar passando camada Vai ficar muito duro Vai ficar muito difícil Passar maquiagem Então vai ficar assim mesmo Tô esperando secar certinho Pra gente começar a fazer o resto Da maquiagem É Então tá Aqui eu tenho várias referências Então é meio Difícil escolher uma, né Mas enfim Agora eu vou fazer o nariz Que ela tem tipo um nariz É um triângulo Assim que ela tem Que tem essa parte do nariz É Deixa eu pegar meu delineador Então tá Eu catei aqui Meu negócio de delineador Ele tá seco Ó, tá vendo? Ele tá seco E eu vim com a tinta preta Fazendo o nariz O nariz O nariz tem que ter muito cuidado também Que é uma parte bem sensível Então eu vou fazer um triângulo Eu não vou falar nada Pra não dar errado, tá? Então gente Eu já fiz aqui o nariz Ó Gente, não liguei pra pele Que isso aqui eu estou com medo Se eu olhar tudo certo no final Mas eu já fiz aqui o nariz Deixa eu pegar aqui pra ver Vou até ver no nariz dela Ela É um triângulo pra cima, gente Eu tenho que fazer as sombras depois Mas agora eu vou contornar o olho Mas antes eu vou fazer o próximo trecho do challenge Peraí que eu já volto Pronto, gente Já fiz a próxima parte do challenge Agora vamos começar Circulando os olhos E fazendo os cílios Então gente Eu voltei aqui Já fiz um contorno Eu tenho que ajeitar depois Que foi algumas partes Foi pro lado branco Mas já fiz o contorno Fiz os cílios E fiz o olho A bolinha do olho Agora eu vou Agora eu vou fazer do outro lado A mesma coisa E depois eu vou fazer a sobrancelha E depois fazer os contornos do rosto Com sombra azul Então gente Já fiz o outro lado Do outro olho Agora eu vou esperar secar Pra depois fazer o resto do branco E fazer as sombras Aqui no rosto Já secou Porque meu rosto está duro Sério, gente Eu não consigo mexer Não consigo fazer expressão Expressão nenhuma É difícil fazer maquiagem com Com goaxe Com tinta Agora eu vou fazer a sobrancelha dela Pronto gente Eu fiz a sobrancelha Tá bom Que ela parece que A sobrancelha dela está torta Essa era a intenção Tá Então tá Agora Ela tem Ela fez tipo um Machucado aqui Aberto No rosto É Eu não vou fazer Tá Porque meu rosto está craquelando E vai dar errado Se eu tentar fazer Então agora eu vou fazer As sombras Com Sombra As sombras Com sombras Obviamente Vou usar essa paleta aqui Ficou Maravilhoso Sem intenção Era assustar alguém Ficou muito bom Agora eu vou vir com Esse pincel aqui Com Azul Claro Dando contorno Em volta Assim do olho Eu estou com medo de dar bosta Mas é isso Gente Já fiz o rosto É Ficou cheio Viu Ficou cheio Não É a primeira maquiagem Que eu faço Tipo Com tinta Não era pra vocês Colocarem muita esperança mesmo Porque é a primeira maquiagem Que eu faço com tinta Então Agora É Ela tem o pescoço também Tem que fazer o pescoço Então Agora eu vou Vou fazer a próxima parte Do challenge E a gente já vai pro pescoço Pra roupa E pro cabelo E a gente encerra o vídeo Tá Então calma Que eu já volto Então gente Já fiz a próxima parte Do challenge Agora vamos Pro pescoço O pescoço É Eu tinha que ver a roupa antes Né Exatamente Mas eu acho Que eu só vou fazer Até aqui Tá vendo Até aqui com o azul Até a boca também Eu vou fazer a boca depois Eu vou fazer o pescoço primeiro Então Eu vou pegar aqui a tinta azul E vamos começar E vamos começar passando No pescoço inteiro Então gente Já fiz aqui o pescoço Agora eu vou passar Esse lado preto aqui Pra dar a impressão Que o pescoço dela Tá fino Porque o pescoço dela É fino Né No filme Então agora Eu vou passar o preto Aqui no pescoço E depois eu já volto Com os últimos detalhes Do azul E a gente vai ver Pra boca Tá bom Então gente Já fiz aqui Essa parte aqui Ó Já fiz a parte preta Eu não vou fazer tudo aqui Porque eu vou usar Um vestido Que ele tampa Essa parte Entendeu Eu acho que eu vou usar Esse vestido Eu não sei Que ele é um vestido preto Quem Segue lá no tiktok Vê meus challenges Já sabe que vestido é Vou esperar secar aqui Pra eu fazer o ossinho Que ela tem aqui Sabe Nessa parte Então agora Eu vou fazer a boca Decidi usar tinta Que o batom vermelho Que eu tenho é mate Então ia demorar mais Pra sair Então eu vou usar tinta Gouache Mesmo Ela usa e abusa Da tinta Gouache Entendeu Então gente Eu fiz a boca Ó Ficou desse jeito Agora eu já vou fazer o Ossinho Que ela tem aqui Ó Não vai dar muito pra ver Se o ossinho Que ela tem aqui Mas É o que vale a intenção Né Então tá Já acabei Agora Tipo oficialmente Aí né Já acabei Agora Não oficialmente Mas vocês entenderam Agora eu vou Fazer A última parte Do TikTok Antes do resultado final E a gente Já vai Arrumar o cabelo E vestir a roupa Pra gente Encerrar o challenge Então peraí Que eu já volto com vocês Então a gente Já fiz a última parte Do challenge Né Mais ou menos A última parte Antes do resultado final Então agora eu vou pegar As coisas que eu vou usar Pra fazer Pra Pra roupa dela Então agora eu vou pegar As roupas ali E eu já mostro pra vocês Então gente Voltei aqui Então eu procurei Mais direitão No guarda-roupa Eu achei essa blusa aqui Ó Que ela Eu achei ela Perfeita Tá Que ela tem Essas partes aqui Que meio que mostra Né A Que não é Que não tem tinta Mas ali no vídeo Ela não dá pra mostrar Tanto Então agora a gente Vai pro cabelo É O cabelo dela É Ela deixa solto Né Então só vou dar Uma organizada rapidinha Né Uma organizada rapidinha No cabelo Pra não ficar Esse foazão Tá Então gente Eu já dei uma organizada Só Tipo arrumei certinho Sabe Tipo Mais ou menos No meio Pra ficar retinho E agora Com essa outra blusa Eu vou fazer o véu Eu não vou cortá-la em nada Eu só vou Fazer isso Jogar aqui atrás E dar uma organizada Então gente Essa é a realidade dos challenges Tudo no improviso Então prepare corações Fiquem agora com o close final E logo depois do challenge Então foi isso gente Eu espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Deu muito trabalho Pra chegar nesse resultado final Tá Não tá perfeito Não tá perfeito Não é a melhor maquiagem Que vocês já viram Da Nova Cadáver Ou de qualquer outra Não é Mas Eu fiz com muito carinho Dá muito trabalho Tá vendo Tá te derretendo Peraí Já sabe Se não derreto Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar seu Seu like aqui no vídeo Só pelo trabalho E eu também espero que vocês estejam gostando Esse é o segundo vídeo que eu posto Aqui em outubro de Halloween Então não se esquece de comentar aqui nos comentários Sugestões de makes de Halloween Que vocês querem Tá bom Pra eu trazer mais pra vocês E é isso gente Olha isso Tá É Não ficou como Eu esperava Eu esperava uma coisa bem melhor Mas também não ficou tão ruim Tá Na meia meia Mas é isso Só vou me despedir de vocês E A gente já vai pro challenge A gente não Vocês já vão ver o challenge Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece de deixar seu like aqui Se inscrever aqui no canal Também apertar o sininho das notificações Pra estar recebendo todos os vídeos Então é isso Me segue nas minhas redes sociais Estão aqui na tela Aqui na descrição Principalmente lá no tiktok Porque esse challenge aqui Já postei lá Então corre lá pra ver Que esse daqui na tela E também no meu instagram Agora sim Beijo no fundo do coração de todos Fiquem aí com o challenge Ei, a nossa garota Era mesmo um pitel Mas um dia encontrou Um sujeito cruel Ele era bonito Mas sem um tostão E a pobre garota Amou no vilão O papai disse não Ela não quis ouvir E então os bombinhos Tramaram fugir Vai, vai chegar sua vez A morte virá Não importa o freguês Você pode até se esconder e rezar Mas no funeral Não e voz Não e voz Não e voz